Olá, pessoal, aqui é o professor Gringues do canal omatematico.com e, neste vídeo, iremos resolver mais uma derivada implícita desta equação aqui. Então, vamos fazer a derivada em relação a x. Eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores, que são fundamentais para o bom entendimento deste vídeo. Então, para começar, vamos derivar em relação a x. Para derivar isso aqui, e elevado a x ao quadrado vezes y elevado à quinta, tem uma propriedadezinha que eu já me encarreguei de colocar aqui para vocês, e elevado a u, a derivada é e elevado a u vezes u linha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever e elevado a u, e u é x ao quadrado vezes y elevado à quinta, então, deixa eu colocar e elevado a u, x elevado ao quadrado, y elevado à quinta, vezes u linha. Ora, u linha é a derivada do que tem lá em cima. O que tem lá em cima é x ao quadrado vezes y elevado à quinta. Já me encarreguei de colocar aqui e deixei esta linha aqui para indicar que eu vou ter que ainda derivar em relação a x. Sempre lembrando que é em relação a x. Próximo, então, derivada de x ao quadrado. Este é muito fácil. É só fazer 2, passa para frente, subtrai 1 lá de cima. 2 menos 1, vezes derivada de x, que eu estou derivando em relação a ele mesmo. Fiz isso várias vezes em vídeos anteriores. Dei uma olhadinha. Então, mais 7, novamente, y elevado a 3. Vamos derivar 3y elevado a 3 menos 1, vezes, como eu estou derivando o y, então, boto de y, em relação a x. Perfeito. Então, aqui está a derivada de y, que é isto aqui, a função, em relação a x. Expliquei em vídeos anteriores, né? Por que disso. E derivada de 8 é zero, porque é uma constante. Agora, passando a limpo e melhorando isto aqui, mas antes, vamos derivar isto aqui separadamente e trazer a resposta para cá. Porque a derivada disto aqui não foi feita, só deixei indicado, diferente dos outros que eu executei a derivada. Então, vamos destacar isto aqui e derivar separadamente. Já coloquei aqui a nossa regrinha, derivada de um produto de funções, é derivada da primeira vez a segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda. Deriva uma, não deriva outra, e depois o contrário. Então, vamos derivar em relação a x. Aqui, por exemplo, o f para nós é o x ao quadrado, então, fica 2x²-1, tá ok, vezes dx, dx. Isto aqui não precisa colocar, eu só estou colocando para ser didático. Vezes o g sem derivar, então, g é y²⁵. Já fiz isto aqui, f' que é isto aqui, e o g é isto aqui. Mas, continua, agora o f não deriva. O primeiro fica x⁴ vezes o g', que é este aqui, que é o g. 5 passa para frente, y, 5 menos 1, lá em cima, né? Vezes derivada de y em relação sempre a x. Ok. Vamos dar uma limpada nisto aqui, porque isto aqui agora pode ser melhorado. 5 menos 1 é 4, é isso que eu vou fazer. Vamos substituir pelas coisas mais simplificadas. Aí está, então, passando a limpo, 2x¹, coloquei aqui, dx, dx é 1, dividido ele por ele mesmo é 1, então, eu não preciso colocar, e o y⁵ está aqui. Depois do 5, eu passei para frente, porque é coeficiente, é mais normal. x², este aqui, e y⁴. E, claro, dy, dx, eu não posso dizer que é 1, porque é diferente o dy e o dx. Vamos levar isto aqui, então, para a nossa expressão maior. Aqui está, então, já coloquei a derivada que está aqui, copiando o resto agora, né? Mais 2x, porque 2 menos 1 é 1, então... E aqui, dx, dx é 1, não precisa colocar, isto aqui vale 1. Mais 7 vezes 3 é 21, y², e aí dy, dx, perfeito. Tudo isso igual a zero. Próxima coisa que eu poderia fazer é multiplicar este por este e este por este, fazer distributiva para poder isolar isto aqui, dy, dx. Bom, feito, então, a distributiva, multipliquei este por todos e só copiei o restante. O que eu vou fazer é, agora, manter do lado direito aqui, estes aqui que têm dy, dx, eu vou deixar do lado de cá, que eu quero isolar o dy, dx. E aqueles que não têm, eu vou passar para o outro lado para começar a isolar dy, dx, que eu vou colocar em evidência. Bom, dando o passo seguinte, como eu disse, coloquei este aqui para o outro lado, com o sinal trocado, e este aqui também, que está somando, passa subtraindo para o outro lado do sinal de igual. Enquanto que estes dois aqui, que têm dy, dx, eu coloquei o dy, dx em evidência, porque agora eu vou passar isto aqui, que está multiplicando, para o outro lado, dividindo, e aí eu encontrei que foi solicitado. Bom, e após, então, passar este para o outro lado, eu isolei o dy, dx, que foi a derivada de y em relação a x, que foi solicitada. É claro que a resposta tem x e tem y, isso é muito comum em derivação implícita. Mas este resultado é o correto, não se impressione com o tamanho da resposta, isso é muito normal. Então, com isso, eu encerro este vídeo, lembrando que toda semana, novas vídeo-aulas estão sendo postadas, portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado, não se esqueça de acionar o sininho. Se gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí